Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o terceiro dia aqui do curso de certificação dos Pirarucos e a gente já acordou aqui, vamos tomar café e daí inicia as atividades, tá bom? O café tá aqui já. Bolacha, pão, banana. O pessoal tá se aproximando aqui pra tomar café. A gente vai fazer uma reunião, tá bom? A gente vai distribuir algumas tarefas e dar algumas orientações, tá certo? Então vamos tomar café e logo em seguida a gente já faz a conversa, a apresentação, pra ver quem tá aqui, quem tá fazendo alguma coisa. Vamos lá, Senhor Deus, nosso Pai maravilhoso. Estamos nesta manhã, meu Deus, em diante das primeiras três atividades do Pai. E aqui está essa peste, essa alimentação, meu Deus, aos irmãos nesta manhã, meu Pai. Que tu venha abençoar, que tu venha preparar cada destino, meu Deus, que não venha nada venha acontecer, venha livrar mal, venha livrar de tudo. Que tu venha dar um bom dia a todos nesta manhã, meu Pai. Que tu venha abençoar o nosso trabalho de hoje estar aqui, a nossa família, a família de cada um, que eu não sei onde está, mas que tu venha abençoar em tudo em teu nome. Nesta manhã nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Como de tudo, mas não como a tudo. Enfrentar a barriga. E aí, vem o maniquinho parceiro. Pegar nosso objetivo. Vou só falar o seu nome e o apelido. Mas lá é mais conhecido pelo apelido, né? Olha esse apelido! Pessoal, agora a equipe foi dividida em grupos, né? São funções diferentes. E eu vou estar mostrando cada um um pouquinho do que eles vão fazer agora, tá bom? Aqueles dois ali ficaram responsáveis por ir buscar o gelo lá no barco, né? Fazer todo aquele trajeto que nós fizemos até chegar aqui porque não dava pra trazer tudo de uma vez. E agora eu vou colocar o restante do gelo, gente. Bom, pessoal, esse grupo aqui ficou com a função de fazer os banheiros, né? Aqui eles estão fazendo a fossa primeiro, furando. Vai ficar um masculino e um feminino, né? Pra gente ficar usando esses dias que vamos ficar aqui acampado. e daqui a pouco, quando eles estiverem finalizando, eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai ficar. Agora eu tô indo ali mostrar ao pessoal que ficaram responsáveis por fazer uma checagem nos arrastões, gente, que eles vão usar, tá? E as contagens. Ó, o fotômetro tá lá. O acampamento tá pra lá. Vamos indo. Oito horas. Oito horas e o sol já tá estalando aqui. Aqui é meio de barranquinho. Tem que ter cuidado, tem que usar bota. Inclusive eu tô usando a bota da minha irmã porque a minha eu esqueci. Eles já estão aqui. Vamos ver. Ó, pessoal. Eles estão remendando essas partes que estão furadas, ó. Aqui é pra ficar tudo fechado. Igual essas outras aqui, ó. Esses arrastões são bem grandes. Eles vão ser pra fechar o lago e fazer a contagem do espirarucu. Por isso que não pode ter nenhum buraco. Eles estão já previnindo isso. Bem grande, ó. Foi o rato que furou, foi? Foi. E esse rato. Eles estão verificando que é pra não ter nenhum problema na hora. É. Essa equipe aqui é maior. Esse é Nailo, né? É. Vamos lá pra outra equipe agora. Olha que lugar lindo, gente. Tô encantada com esse lugar, viu? É. É uma experiência muito boa que eu tô tendo a oportunidade de estar participando. É. É. Natureza maravilhosa. Olha, gente, essa árvore que linda de Apuí, cheia de detalhes, ó. Olha como ela é toda diferenciada das outras. É muito top, cheia de raiz, né? Toda, não é só de uma madeira. Olha. Muito linda. Olha, gente, pra lá tem um monte de garça. Ali vem um jacaré ali, ó. Não sei se vocês conseguem identificar ele passando ali. Soltar a cabeça dele de fora. Ele é um jacaré pequeno, né? Tá vendo ali? Sempre tá... O pirarucu vem dar uma boiada aí. Tem muito pirarucu aqui. Por isso que é o lugar ideal deles fazerem essa contagem, né? Esse custo deles, essa certificação. Olha lá que lindo, ó. Nossa. Tchau. 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 Tchau.